falar dos programas de restaurante não, é porque ele tava falando de alguém já tentou, se ninguém está fazendo é porque não deu certo, e aí o cara foi visitar uma pizzaria que a mulher, a dona da pizzaria tava reclamando muito, que ela falava assim eu estava, a dublagem né eu estava fazendo sabores aqui que mais ninguém tem, eu não entendo porque que a nossa pizzaria não vai pra frente, porque eu faço sabores aqui que mais ninguém tem, eu faço e aí ela tinha uns sabores tipo, sei lá, estrogonofe com goiabada sabe assim, aí o cara vira pra ela é muito bom, porque ele vira pra ela e fala assim sabe porque que ninguém tá fazendo esses sabores? porque ninguém come essa merda ninguém quer esses sabores faz o mussarela faz o normal, caralho, é muito bom Rio Grande do Sul, pra quem é de São Paulo é os sabores mais loucos do mundo Rio Grande do Sul é bem avançado em termos de sabores de pizzaria eu trabalho com exemplo pizza de feijoada é delicioso é pizza de coração o coração é um sabor de tudo não, x coração é uma coisa gostosa então, minha filha ama coração sim muito bom, é muito bom mas pizza de coração além ainda mas assim, lá é muito a galera foi o que a gente percebeu em São Paulo pizza de estrogonofe pizza de estrogonofe é, tipo isso com batata palha isso é muito doido com uma mesa pra comer em cima é tipo, seria bate-papo assim tem um restaurante lá em Porto Alegre é, barracão? é, barranco 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 comi o melhor filé da minha vida lá ah não, o barranco é uma churrascaria gostosa muito legal lá é mais padrão, né tem uns sabores malucos é maravilhoso e é o único lugar que fica aberto em horário que você sai de show e pode comer muito bom e tu sabia que lá no Rio Grande do Sul também teve uma história nos anos 40 do cara que fazia a melhor linguiça de Porto Alegre era de um cara paralelamente existia um assassino chamado Lobisomem do Arvoredo que era um assassino serial killer 1940 sei lá o cara da linguiça era o mesmo cara que era o Lobisomem do Arvoredo a linguiça possuía carne das suas o cara matava real essa história não é lenda foi um filme um roteiro galera não inventava uma história tão boa assim é real então não produziu um filme sobre isso o cara da linguiça o assassino da linguiça o cara da linguiça é fazia a sua ficha de geral isso é tinha um homem que copiava por terror brasileiro outra coisa que é um filme um homem que linguiçava desculpa monopolizar mas outra coisa que é um filme que eu descobri que a casa do George Ben-Jol inundou antes da pandemia aí ele foi ficar ali no Copacabana Palace e ele passou a pandemia inteira no Copacabana Palace sozinho esse é o melhor filme pronto que é o George Ben-Jol meu Deus no Copacabana Palace tipo iluminado só ficava ele e a gerente do hotel assim eu já consigo imaginar todos os episódios de uma série com as quatro temporadas aquele barman que chegou lá e serve ele vamos fazer brasileiro mas mesmo se fosse uma série levezinha o Marcel que é o meu amigo roteirista falou assim tá pronto esse roteiro aí tá mesmo se fosse uma série leve tipo uma série leve George Ben-Jol me ajuda a lembrar é um filme que o cara tipo entra numa nave que vai levar a galera pra outro planeta só que vai viajar não sei quantos mil anos e todos são congelados e uma coisinha parma e isso aí ele acorda passageiro com o Matt Coisa eu não sei o nome mas eu vi o Matt Damon já deu um spoiler caralho já deu spoiler ele acorda uma mulher de propósito passageiros não mas é no início é passageiros acho que é morre todo mundo pesquisa pesquisa só passageiros pra gente só pra eu ver se é esse filme mas o que eu ia falar é que esse filme aí é tipo o George Ben-Jol sózinho no hotel porque o cara sozinho aproveitando toda a nave e aí ele tem tipo a piscina só pra ele não sei o que só pra ele ele tá não aquele salão madeira no chão é esse e aí talvez ele acorde alguém talvez não eu não vi isso a mulher tá no é é é o mesmo nome passageiro tá bom mas veja veja porque é do caralho e tem cabeleireiro na nave né porque o cabelo dela tá tipo incrível é porque ela tava congelada é fez uma criogeria no cabelo eu acho que funciona vocês acham que tem alguém congelado pra pra acordar daqui um tempo eu tenho aquele filme de um filme que chama tem um filme com com o Stallone um filme com o Stallone que ele explode um shopping sem querer ele é policial do nada e aí congelam ele que a cadeia a cadeia era congelar o cara e o Wesley Snipes também é congelado que ele era o bandido que o Stallone tava tentando pegar e aí descongelam eles em 2016 e já era completamente o futuro nossa isso é muito louco isso é muito isso é o mais duro e aí o Stallone é não mas aí o filme é muito é tão besta chama-se é o demolidor mas não é o demolidor da Marvel e aí esse filme é muito besta porque o Stallone enquanto tá sendo congelado pra rolar uma reabilitação tu aprende um talento novo que tu vai sair novo aí o Stallone aprende a tricotar e o cara Wesley Snipes aprende a ser hacker e aí ele continua sendo muito bandido e aí é uma briga no futuro aí no futuro ninguém mais fala palavrão as rádios só tocam jingles e aí tem a Sandra Bullock também cara esse filme é muito bom o qual é o mais foda de tudo isso é que esse futuro era 2016 eu me lembro perfeitamente de esperar 2016 você via filme que aí aparecia assim de carro no ano começou o filme aí em 2012 aí você fazia mano sim e tamo o que discutindo o quarto de banheiro é isso galera a gente é velha mas não é no futuro era 2020 era carro voando era tipo é que eu acho que com os caras as NASA ali rolou uns avanços muito rápido e os caras só interpolaram assim 2020 os carros voltavam voando certo porque os caras foram pra lua assim 60 e poucos os caras mandaram uma lata lá que caiu depois mandaram um cachorro né coitado e aí depois foi os caras pra lua aí tipo assim os caras eram muito óbvio que em 80 já ia ter os caras indo pra Marte sei lá 2020 ia estar todo mundo voando ia ter casinha ia ter uma casa de veraneiro logo menos as pessoas não estavam voando não sim mas só erraram o cálculo um pouquinho é verdade só erraram um pouco é é desencarnaram E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL